Vamos agora de informação sobre a vacinação, gente, contra a Covid, porque aqui em Três Lagoas tem muita gente ainda que não se vacinou contra a Covid. Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente sobre a programação, o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde para conseguir atingir a meta da campanha de vacinação contra a Covid aqui em Três Lagoas. Isael Espíndola, Secretaria de Saúde, tem usado todos os artifícios aí pra poder atingir esse público-alvo e conseguir vacinar essas pessoas contra a Covid. Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa sexta-feira, dia 10. Pois é, Ana, 6.095 doses da Janssen estão em Mato Grosso do Sul e com isso a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, né, avança aí na campanha da vacinação contra a Covid-19. É bom alertar a população que os casos que foram reduzidos foram por conta da vacina. Então, não fique criando critérios, nem enrolo não, meu povo. Vá vacinar, porque ainda pessoas precisam vacinar, tomar a segunda dose, Ana. A segunda dose que já estava disponível há tanto tempo, a Secretaria ainda convoca essas pessoas para tomar a segunda dose. Então, a gente ainda está nessa batalha e a gente pede pra você que está nos ouvindo ou me assistindo, Procure aí os pós-saúde para tomar aí a segunda dose ou a terceira dose. Onde é que você pode tomar? Hoje, das 8 horas às 16h30, nas unidades de saúde. Das 8 às 18 na unidade de saúde na hora. E também na central de imunização das 14h às 18h. Lembrando que, além desses horários e locais acima, a Secretaria Municipal de Saúde vai levar o vacimóvel na inauguração da feira central a partir das 17h30. Então, se você não tem tempo durante o período do horário comercial, fique tranquilo que o vacimóvel estará na inauguração da feira. Você pode comparecer na inauguração da feira, munido de documento, pra tomar aí a sua segunda dose ou até mesmo a dose de reforço. Amanhã, sábado, central de imunização das 8 às 14h. No shopping, das 15 às 20h. E também num show que vai acontecer aqui em Três Lagos, viu, Ana? Inclusive, esse show estava sendo muito aguardado pelo Totó. Então, Totó, você pode ir tranquilo no show, porque o vacimóvel vai estar lá na portaria também pra vacinar o pessoal que vai aí nesse show. Das 20h até a meia-noite, o vacimóvel vai estar lá no show aí que acontece amanhã aqui em Três Lagos. No domingo, sim, domingo também é dia de vacinação. No shopping, das 14h às 18h. E aí, na segunda-feira, volta tudo ao normal, nas unidades de saúde, das 8 às 16h30. Nas unidades de saúde da hora, que fica no bairro Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos e Vila Nova. Das 8 às 18h. E também na central de imunização, das 14 às 18h. Todos que desejam vacinar devem levar um documento com foto e comprovante de vacinação pra quem receber a segunda e a terceira dose. E no caso dos menores de 16 anos, ir acompanhado aí de um responsável. Caso você esteja próximo desses locais, mas só tá com documento com RG ou CNH, não tem problema não. Pode comparecer porque eles consultam no cadastro da Secretaria Municipal de Saúde se você tomou a primeira, a segunda e se já está na hora de tomar aí a dose de reforço. Então, Ana, convença o seu amigo, convença a sua família de procurar aí os postos de saúde, as unidades de saúde pra tomar a segunda dose e também pra tomar aí a dose de reforço, a terceira dose. Inclusive eu, Ana, tô aguardando aí já os meus quatro meses. É na semana que vem, que vence aí, que eu já posso tomar a minha terceira dose. Ansioso logo pra tomar essa dose, pra ficar imunizado. Campanha de vacinação nesse final de semana, força, tarefa, vacimóvel estará aqui na feira central hoje. Vai estar no show aí, que acontece amanhã aqui em Três Lagoas, viu, Ana?